E teus olhos brilhantes No escuro, isso eu juro Tudo estava em silêncio Eu pude ouvir bem longe a sua risada Gostosa e doce Liguei a luz para ter certeza Tudo era fantasia Liguei a luz para ter certeza E tudo era minhas fantasias Estava só com as minhas lágrimas A chorar Eu estava só com as minhas lágrimas Deitei Uma única solução Quando a gente ama Pensar muitas coisas diferentes No escuro da solidão Estou descontente E sem você Eu sei Não sei viver Sem ter seu amor Já não sei O que é viver Vem teus olhos Brilhantes no escuro Brilhantes no escuro Isso eu juro Tudo estava em silêncio Eu pude ouvir A sua voz Doce risada Tudo estava em silêncio Tudo estava em silêncio Eu pude ouvir a sua doce risada Liguei a luz para ter certeza E tudo estava só na fantasia, estava só com as minhas lágrimas, deitei. A única solução, estava só com as minhas lágrimas, deitei, foi a única solução, dormi.